E o troféu bigodagem de hoje é para ele, que dizia defender os trabalhadores, que se preocupou com a questão judaica e era contra o capitalismo inglês. Eita, quem será esse aí? Quem será esse aí? Será o moço do Partido dos Trabalhadores Alemão ou do Partido Trabalhista? O pinteiro ou o poeteiro? Hitler ou Marx? Marx ou Hitler? Bigodinho ou barba? Barba ou bigodinho? Peguei, mas hoje quem leva é o nosso sapo barbudo, Carlinhos Marques. Todo mundo sabe que o Marques apontou uma tremenda algazarra neste mundo. Como falamos antes, usou a questão do trabalho, criou teorias bola de gordura, mas na sua vida privada ele não deixava barato. Além de comunista, o Carlinhos seguia a escola Auei, de viver a Deus dará. Não queria saber de conta de luz, conta de lixo e nem conta de lixo. E ainda era barraqueiro nos tempos de universitário. Se metia ali em duelo, torrava o dinheiro do pai com birita e jogatina. Depois casou e passou a tretar com a esposa, coitada, né? Ela que era rica e passou a sustentar o flauteio desse artisteiro. Dava a mesadinha ali pro marido. Isso aí, meu irmão. Eu não quero saber de opinião de um gigolô, porra. Cachorro de madame. Gastava o dinheiro da esposa e se endividava de novo. Daí ficava com dificuldade pra comprar comida. A esposa usava as calças dele como garantia pra empréstimo, porra. Iniciando uma tradição bastante socialista. De ter como colateral alguma coisa inútil. Mas ainda assim, uma vez foram despejados da sua casa e chegaram até que passaram a noite na rua. Não é por acaso. O cara fez ali sete filhas e só sobreviveram três, né? E ele ainda culpou a esposa pela morte do filho. Vida louca. Malicioso. Cava ali, os pobres criancinhas na várzea. Não dava atenção pra família. Mas tinha tempo disponível pra entre o estudo de uma platitude e outra se ocupar de comer empregado e botar nela um filho, né? Pô, meu irmão. Mas que mafoar, hein? Que rendezvous. Que fuzuê. Realmente, Carlinhos Safadão, vai levar também uma série inteira do nosso troféu Pai do Ano, de 1844 a 1857. E vocês não fazem ideia da quantidade de trapo velho e imuno que é necessário pra passar tanto de pano que passa pra esse tal de Carlinhos, né? Ah, não. Ele era um produto do seu tempo. Imagina. Não era antissemita, não. Vou ler aqui uma passagem dele, né? Que é a base profana do judaísmo. O prático espírito do judaísmo, o egoísmo, o dinheiro. Qual é o objeto de culto do judeu? O dinheiro. O que é seu deus secular? O dinheiro. Ou isso aqui, né? O judaísmo não é uma religião, mas sim uma entidade prática para o egoísmo individual. Imagina aí, né? Se Marx seria antissemita, né? Esse caboclo bom, filho de Abraão, né? Paizão, que era um poço de tolerância, equilíbrio e serenidade. O querido, né? Qualquer um que já foi ali no comer de célula da vida sabe que os filhos de Abraão têm o melhor senso de humor autodepreciativo que existe. O problema é quando uma piada assume áreas de seriedade. O ateísmo de um filho de Abraão é mais que o tédio de um inglesinho liberal gordo criado à base de todinho, mas que, na verdade, continua um puritano, né? É uma revolta séria contra Deus Pai e a própria estrutura da realidade. Aqueles que entendem a filosofia apenas como um emaranhado de palavras que justificam uma ação política vão dizer que isso aqui é apenas um shame, um ad homine, que estou atacando a pessoa e não a teoria. Mas a quem entende a filosofia como unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa, isso não pode passar batido. Um deslocamento entre o eixo da experiência real e a descrição que a pessoa faz da realidade é um sinal maligno e uma inversão é pior ainda. Se o caráter de Marx pode ser algo que muitos diriam que pouco importa, talvez, pelo menos, teria sido de grande valor que o velho Marx e a sua turma do confeta e serpentina tivessem dado ao garoto Marx que ali, aos 17 anos, escreveu sobre a dificuldade da escolha de uma profissão para o jovem. A razão não pode mais conter o homem que está tentado pelo demônio da ambição. Sua posição é determinada pelo acaso e pela ilusão. Se nós escolhemos uma profissão para a qual não possuímos talento, nunca poderemos exercê-la dignamente. Nós logo perceberemos, com vergonha, nossa incapacidade e diremos a nós mesmos que somos criaturas inutilmente criadas, membros da sociedade que são incapazes de cumprir sua vocação. Então, a mais natural consequência é o autodesprezo. O autodesprezo é uma serpente que roia o peito, o suga, o sangue vital do coração, mistura-o com seu veneno de misantropia. Porra, ele podia ter parado por aí, né? Fazer uns stand-up lá no Village, né? Mas seguiu como filósofo economista, em vez de confessar os seus pecados. Essas profissões aí que não são tão envolvidas com a vida, preocupadas aí com verdades abstratas, são as mais perigosas para um jovem cujos princípios ainda não são firmes, cujas convicções ainda não são fortes e inabaláveis. No caso de Carlinhos, o maluco simplesmente abstraiu realmente o trabalho de todas as outras realidades que o circundam, criando ali um fantasma que se mede em horas. E veja que esse é o ateu materialista. Então tá aí Marx explicando a si mesmo e toda essa gente da história que não quer saber a história, mas de guiar a história. E também os geógrafos ali, né? Que se ocupam mais da taxa de juros do que conhecer a catinga, né? Fazer coleção de rocha, plantar uma árvore e muitos outros profissionais. Sociólogos, antropólogos e outros senhoritos satisfeitos juvenis, cegos por suas ambições e movidos por uma fúria contra a realidade e pelo desprezo por si mesmo. Aí na armadilha que ele próprio descreveu em sua juventude, Marx deixou um legado pretencioso, baseado em uma teoria econômica que é a síntese da anti-economia e alimentou os anseios de senhoritos satisfeitos em transformar o mundo sem antes conseguir transformar a si mesmo em nada melhor. Suas ideias deram poder a toda sorte de aventureiros de linhagem caótica que tornaram-se governantes com poderes nunca antes vistos na história deste mundo e que todos vocês já conhecem. Poderes estes vazios de juízo e sempre ágeis em transferir todas as responsabilidades por seus danos, assassinatos e tragédias. A Karl Marx, por favor, receba aqui com a mais alta distinção o nosso TORFÉU BIGODÁGEM. TORFÉU BIGODÁGEM.